Olá meninas e meninos, eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo com banana que eu vi e eu vou fazer o teste no meu cabelo. Você vai utilizar uma banana, creme da sua preferência, eu vou usar esse aqui que tá sendo meu queridinho, tá? Que é muito bom com meu cabelo e azeite extra virgem, tá? Então eu vou usar esse e vocês vão colocar aí, ó, vai utilizar uma banana, duas colheres de azeite, duas de creme e vai bater no liquidificador, tá? Então eu vou colocar aqui e vou bater no liquidificador. Ó, e aqui eu coloquei a banana, o azeite e o creme, tá? Agora eu vou bater. Ó, eu bati e ficou assim, tá? E agora eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, da sua preferência, pode lavar, tá? E vou aplicar esse aqui no meu cabelo e deixar por 40 minutos, tá? Ó, aí simplesmente eu lavei o cabelo com shampoo, por isso que ele tá assim, horroroso. Mas pra isso, né, a gente precisa lavar. Eu lavei duas vezes com esse shampoo aqui, ó, da 3CM, tá? E agora eu vou aplicar a nossa misturinha, tá? E ficou assim, ó. E o cheiro tá ótimo. Pra quem gosta de banana, tá ótimo, né? E com o creme que a gente misturou, né, então tá de boa. Eu vou passar até na minha raiz, tá, gente? Porque banana é um rico em vitamina. Depois eu vou deixar tudo escritinho lá pra vocês. E eu vou aplicar em todo o meu cabelo. E vou deixar agir por 40 minutos. Tá? Vamos ver o resultado. O meu cabelo ainda continua caindo bastante, mas eu tô fazendo bastante hidratação, tá? E cuidando bastante dele pra recuperar. Tá? A gente precisa cuidar do cabelo da gente, né? Porque senão... E é só aplicar em todo o cabelo e deixar por 40 minutos, tá? Pronto, eu apliquei, ó. Foi toda a misturinha, tá? Apliquei tudo no cabelo. E agora eu vou deixar aqui por 40 minutos, tá? E eu vou colocar essa cozinha aqui. E vou ficar aqui por 40 minutos. Tá ok? Meninas, eu tirei o cabelo e eu vou dar uma dica pra vocês. Como a banana fica em pedaços, mesmo batendo o liquidificador, pra vocês retirarem o cabelo mais rápido, use uma escova, tá? Na hora de você retirar, tá bom? Então, essa é a minha dica, tá? Então, agora eu vou deixar secar e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Então, tchauzinho pra vocês. Então, eu lavei o cabelo e a... Eu gostei dessa hidratação bastante. Só deu um trabalhinho pra tirar, mas aí é só você passar o pente e tirar, né? E, gente, a banana, ela tem vitamina A, vitamina B. Ela é rica em... Tem bastante água, contém água, que devolve água pro seu cabelo. E também ela tem várias vitaminas, sabe? Então, por isso que ela é muito rica em vitaminas pro cabelo também. Serve muito, tá? E se você quiser saber mais sobre vitamina do cabelo, o que a banana serve, é só vocês pesquisarem na internet que vocês vão saber antes de vocês fazerem, tá? Eu pesquisei na internet pra mim poder fazer essa hidratação. E eu gostei muito do resultado. E eu espero que vocês gostem também, tá? Então, deixo uma dica aí pra vocês fazerem sim essa hidratação, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueça de clicar em gostei pra mim e se inscrever no meu canal, tá ok? Então, até os próximos vídeos.